Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Fala pessoal, como vocês sabem eu tô de mudança, então esses vídeos mais mostrando o quadrinho vão ser um pouquinho mais comum nos próximos dias. E hoje eu vou falar sobre um lançamento, esse Roster Fighter, esse mangá volume 1, da editora Panini. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E lembrando que se você quiser comprar esse produto ou qualquer outro quadrinho, se tiver rolando algum cupom ou alguma promoção, eu vou deixar tudo explicadinho com o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês comprando por esses links, vocês ajudam o canal do HQzaço a trazer novos materiais, novos sorteios, entre outras coisas. Então vamos falar desse Roster Fighter, o Galo Lutador, da editora Panini. A capa aqui nós temos o protagonista, que é isso mesmo, é um galo. Nós temos o volume 1, a lateral dele aqui também, com o título, o galo aqui, o galo lutador também em destaque. As costas, explicando um pouquinho do que é essa aventura. E a gente vê aqui o galo em destaque lutando, né, ou pronto para uma batalha com uma criatura bem esquisita. O preço de capa está saindo por R$29,90 e é aconselhável para maiores de 18 anos. E o papel utilizado é o Off-White, tem 192 páginas e é por Sio Sakuratani. E aliás, veio aqui, ó galera, um postal especial para o Brasil. Essa imagem aqui foi feita, né, para esse lançamento no Brasil. Que as costas, ó, com a propagandinha, o galo lutador, bem legal esse postal, né, do galo aí, numa passagem no Brasil, aqui ao fundo. Bem diferente a arte também. Legal esse brinde que a editora Panini enviou para a gente. Então vamos abrir aqui, ó, temos aqui o destaque vermelhão. Ele é todo em preto e branco, nós temos o índice com 5 capítulos que eles chamam de pena. Então temos pena 1, a pena 5 e já começa aqui, ó, a história toda em preto e branco. Só que nós temos um probleminha, esse mangá aqui, ele é meio recente, recente entre aspas. Olha só a arte, o galão. Ele só saiu um lá fora. Então não temos ainda um volume 2. Então até chegar um volume 2 aqui vai demorar e vai demorar muito, creio eu. A história tem como protagonista um galo bom de briga mesmo. Cheio de habilidades e alguns golpes, ó. A gente pode ver como é maior de 18 anos, já aparece aqui ele no seu acasalamento, diria. E com umas frases bem impactantes também. Aqui no planeta Terra algumas criaturas gigantes e escrotas aparecem para destruir a cidade. Criaturas sem padrão nenhum, como a gente viu aqui na imagem que eu mostrei. Típico dos japoneses e de outros mangás. Quem leu aquele mangá gigante, né, sabe? Daquelas criaturas que aparecem. É no mesmo esquema. Que aparecem essas criaturas, as formas físicas, eu diria. E essas criaturas, elas são chamadas de Kiju. E o nosso galo tem um desejo de vingança com uma dessas criaturas envolvendo a sua família. Cada capítulo não tem uma grande relação um com o outro. São diversas histórias, ou melhor, jornada. O galo, ele se considera uma ave migratória sem rumo. Então, ela é meio que bola pra frente na vida, independente do que ocorra ao redor. E tem uma pegada de comédia bem forte com a sua vida, seus golpes e referências a alguns clássicos também. É um mangá sem compromisso, com uma arte bem poderosa, como a gente pode ver aí. O destaque do cenário, os músculos do próprio galo também, dos personagens ao redor. E tem uma história bem provável, né, se a gente for pensar, de ser feita. Eu achei divertido, vamos esperar aí o volume 2. Seja lá quando vai ser lançado, vou pegar sim o volume 2. Mas eu recomendo, achei bem interessante esse mangazinho, ó. Mostrei aqui o Pena 2 acabando, olha aqui o detalhe dos músculos. Vamos ver um pouquinho mais da arte, ó. Uma das criaturas surgindo pro galo enfrentar. Ele tem alguns golpes, que também tem aquela pegada de comédia. O nome desses golpes, quando ele lança no inimigo também. Ele também vai interagir com alguns seres humanos, com algumas historinhas interessantes. Olha aqui, ó. Aqui o nome do golpe. Cocori Col, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem algum extra, não lembro se tinha. Acho que não tem, não. Ah, tem umas historinhas extra aqui. Aquelas curtinhas que aparecem ao final de alguns mangás. Está aí, curioso, viu? Mangazinho doidão aí, Roster Fighter, recomendo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse mangá, Roster Fighter. Se você já leu esse número 1, o que você achou? Vai dar continuidade? Vai ter paciência pra esperar os outros ou não? Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.